Junto com a expansão de valores em variáveis, que a gente chama de expansão de parâmetro, acontecem também três outras expansões. As substituições de comandos, que são com essa sintaxe aqui, as expansões aritméticas, porque se você lembrar, o 2 mais 2 aqui dentro de uma expressão aritmética fica dentro da expressão aritmética. Para a gente, a expressão aritmética só retorna no estado de saída, porque ela também é um comando composto, mas se você quer ver o que foi de fato avaliado dentro dessa expressão aritmética, você coloca um cifrão na frente, que você tem uma expansão. E por último, também ainda junto com a expansão dos valores em variáveis, a substituição de processo, que é basicamente o seguinte, um arquivo temporário vai ser disponibilizado e o conteúdo desse arquivo temporário será a saída dos comandos executados entre os parênteses, nesse subshell. E isso é utilizado para programas que requerem que arquivos, nomes de arquivos como argumento. Então, às vezes você não quer dar um nome de arquivo, você quer que a saída de vários comandos ou de um comando seja utilizada como conteúdo a ser processado. Só que o programa que você quer fazer esse processamento exige um nome de arquivo, você vem e coloca isso, você expande o nome de arquivo. E olha que engraçado, os outros dois são fáceis, a gente já usou várias vezes aqui, mas esse aqui é novidade. Olha só o que acontece quando eu expando, vou botar um comando aqui qualquer, vou botar UMI, que é o típico para a gente fazer esse tipo de teste. Olha o que expandiu, um caminho, barra dev, barra fd, 63. 63 é um nome de arquivo dentro de uma pasta chamada fd, que tem a ver com descritores de arquivo. Descritor de arquivo é um recurso para você acessar arquivos. tá e aqui nesse caso esse esse 63 é um arquivo que vai ser disponibilizado então veja que não foi o conteúdo de rua é mais expandido que foi expandido foi o caminho para o arquivo fd63 tá e eu poderia utilizar desculpe eu poderia utilizar isso por exemplo no cat veja a expansão ali resultou no nome de um caminho e o cat leu esse arquivo e encontrou o conteúdo que era a saída do meu comando ruemai então isso é uma substituição de processo tá bem legal também mas a substituição do processo é algo também exclusivo do best a gente mostra tem como como replicar essa esse comportamento com outras expansões mas essa aqui é show de bola vamos combinar que é bem legal poder fazer isso com o best tá e até aqui tranquilo porque a gente tá aqui na terceira etapa as expansões de parâmetros eu vou voltar as expansões de parâmetros porque ali acontece também um monte de transformações mais possíveis e se fazer com o conteúdo de uma variável é só que é muita coisa eu prefiro dar uma passada geral nas expansões e voltar para falar sobre isso no final tá isso foi a terceira etapa então todos esses essas expansões aqui acontecem na terceira etapa então